Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar pra vocês que, mano, eu não sou bonito, eu concordo com vocês, principalmente quando eu tô de lado, eu não gosto porque a mulher é muito grande, isso vem por conta de família, por parte de pai, de descendência africana, sei lá, de escravo, sei lá, porque a mulher é muito grande por parte de pai, porque todo mundo da minha família, de parte de pai, usa óculos e... E tem nariz muito grande, muito feio, desproporcional, tá ligado? E eu quero falar que, mano, eu sou cheiroso, uma coisa que eu gosto de preservar é tipo o cheiro, o cheiro bom, o cheiro está bom, o cheiro gostoso, porque tipo, quando você tá perto de alguém ou a pessoa tá perto de você, você tá fedendo, não é legal, né mano? Então por isso que eu, tipo, invisto num bom desodorante, tá ligado? Tomar banho e tal, essas coisas assim, tá ligado? Comprar uma coisa muito boa, tá ligado? Claro, não consigo comprar um perfume da Versace, tá ligado? Porque também, pô, nem tem aqui em Campo Grande, mas dá pra comprar outras coisas, etc, tá ligado? Tipo, eu comprei o shampoo do Cristiano Ronaldo, aquele é anti-acépia, é, não, é anti-caspa, é muito bom, velho, o cheiro é muito bom, parece uma pomada e funciona, tá ligado? Eu cortei o cabelo recentemente, mas é isso, tá ligado? Então é isso, mano, que eu quero falar, eu sou muito cheiroso, vocês estão ligados? E eu quero comprar uns perfumes, tá ligado? Em breve, vou contar uma novidade e é nóis!